O 2, 3, tira! Você sabe que o Brasileiro 2014 é no Sport TV, o Canal Campeão. Olha o chute, agora entrou! Lá no iniciozinho do segundo tempo, ele e Davi Moura. Davi Moura no capricho para fazer o terceiro dentro do jogo. O quinto do time branco, chutou, a bola tocou no poste esquerdo e não deu ali para o bilharinho. 5 a 2 vai vencendo o time branco. E o Davi Moura é o grande artilheiro, com 3 gols marcados. E agora o Zé Alto. Olha a sobra, olha a sobra! Gol do time vermelho, camisa 4, Alano Guetti. Ele marcou dele também e diminui a diferença. Agora, 5 para o time branco, 3 para o time vermelho. O Alano Guetti chutou-lhe de perdição com o meu branco. Não perde a conta não, hein? 5 a 3. Complexo da Rocinha recebendo os lutadores para essa pelada e a casa está cheia. Tem muita gente observando esse jogo. E não são só aquelas que estão ali não, viu? Tem gente lá de cá também. Parou o Mário Yamazaki. O que é que está marcando o Yamazaki? Ah, de novo. Mas esses caras são bons de luta, mas de regra de futebol eles não entendem nada. Vamos ver se eu bati o lateral assim. Gol do Mário Yamazaki. O Mário Yamazaki. Lá vem ele de novo. Trabalhou bem com o pé esquerdo. Jacareta, ele topou pelo meio. Girou o Zé Aldo, topou. Que isso, que golaço! Que golaço! E de letra! Um golaço. Olha só, a bola chegou, sobrou. O toque espetacular. Um golaço do time vermelho do Rodolfo Vieira. Agora, 5 a 4. Jogada do Zé Aldo. 5 a 4. O gol do Vieira de letra. Yamazaki está confirmando pela cara ali. É isso mesmo, seu juiz. Está 5 a 4. Bola tocada na frente. Olha o Davi chutando, atireira do jogo. Grande defesa do Bilharinho. Estava bem longe do gol Bilharinho ali, quase no meio da sua área. Olha o chute, está lá! Fábio Canto! Gol do chefe! Flávio Canto no capricho chutando de pé esquerdo para marcar o sexto gol do jogo. 6 para o time branco, 4 para o time vermelho. E tome replay, é gol do chefe. Grande bola do Flávio Canto. Ele que entrou na última hora, não sei se lembra, né? Vai sair jogando de novo o time vermelho. E o salve deu mole. Chega ali para recuperar a bola, o Thiago Marreta. Saiu o Flávio. Tinha a campo, a bola correu um pouquinho demais. Passa punido. Vai chegando o Jacaré. Chutou para o gol, a bola foi para fora. É escanteio para o time vermelho. Chute, foi direto para o gol. E foi bom. Foi bom o Olímpico. E que colasso, hein? O quinto gol no time vermelho. O que é isso, amigo? Um colasso. Thiago Marreta, essa foi no capricho. Seis a cinco. Na verdade, podemos fazer na análise que alguns demonstram certa habilidade com a bola. Olha o Davi. Limpou o lance. Davi, tocou. Grande jogada, Jacaré. É sensacional. Na linha do gol, o Ronaldo Jacaré se esticou todo. Dá uma olhada de novo. Ele é bom de chão, né? A gente sabe disso, né? Ele é um cara do jiu-jitsu, é bom de chão. Olha só. No chão ele conseguiu tirar a bola. E o Davi podia marcar o terceiro dele no jogo. E quem sabe... Aliás, o quarto, ele já tem três. Ele podia selar de vez ali a chance do time vermelho. Bilharinho apoiou ali o Jacaré. A bola foi chutada pelo Fácil. Bilharinho fez a defesa. Outro chute que bateu ali na zaga. Viu o amor, hein? Chutou mal demais agora. O camisão número 4, o Ramon Benier. Bola tocada na frente. A tentativa de novo do time vermelho. O time vermelho, o time vermelho. O tempo corpou. A bola correu, sai um. É lateral pro time vermelho. O chute do Rodon foi prensado ali pelo Flávio. O Davi mata no peito, toca com o Flávio. Chega na frente dele o Jacaré. O Jacaré deixa a bola correr. E o árbitro encerra o jogo. Vitória por 6 a 5 do time branco contra o time vermelho. Final de jogo no complexo da Rocinha. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. Valeu, Sérgio Maurício. Jogaça entre campeões do mundo da luta. E olha... Bom, pessoal, peraí. Eu vi que o Davi Moura do judô fez três gols. E se fez três gols, o negócio é com medo. Não é de praxe. Ninguém pediu música. Assim fora do domingo, né? Foi fantástico. Como a rapaziada aí é tranquila, eu não quero criar problema com ninguém aí, vou abrir na sessão. Pode pedir tua música, Davi. Pra gente rever as três vezes que você abraçou a rede no Centro Sem Futebol Clube. Já que eu fiz três gols, vamos pedir uma música. Opa, aqui eu tenho que me meter de novo. Porque teve muito lance candidato à bola cheia. Um show de futebol. Vocês em casa vão ver de novo. O Ronaldo Jacaré começou dando esse bonito panozinho, olha, logo no início da pelada. E no final, depois que o goleiro Jonas Filiari foi driblado pelo Davi Moura, como um gato, vamos olhar, como um jacaré, ele deu o bote e salvou a bola. O Ronaldo Filiari também mostrou que sabe usar as pernas não só pra dar triângulo no jiu-jitsu. Usou as pernas pra fazer um golaço de lêbado. E até o bola murcha do Flá do Canto mostrou a habilidade. Olha, passe de calcanhar no meio das pernas, golaço de primeira. E teve essa caneta que o judoca Vitor Penalder deu no Zé Alves. Cuidado, hein? Na parte dos que maltrataram a bola, Alain Nuguete, do UFC, era sério candidato. Mas ele fez um golzinho na pelada e deixou o título de bola murcha para João Gabriel Schlitter. O João provou que o negócio dele é mesmo o judô. Você é o bola murcha de hoje, viu, João? Todo respeito. Muito obrigado, Tadeu. Bom, teve golaço, grible, chororô e até pedido de revanche. Eu sou triste pra caramba que a gente perdeu. O Aldo também tá lá boladão, parece que perdeu na luta mesmo. Mas é isso aí, espero ter revanche. E próximo eu vou vir preparado. Eu tava muito tempo sem jogar bola. Próximo vai ser diferente, se Deus quiser. Deixa ele chorar ali mais um pouquinho, mas já tá aceito, né? Sempre um prazer jogar com um monte de campeão aí. Acho que tá provado, assim, ser futebol clube. E nem dois. Eu quero fazer graça, né? O Brasil deixou marcas em John Paul Jones. Jogun mirou no tornozelo. O dragão Batita encaixou no rosto. E Vitor Belfort quase levou o braço. Agora, Glover Teixeira quer acertar o cinturão. UFC 172 Jones vs Glover. Dia 26, ao vivo. Só no combate. A emissora oficial do UFC do Brasil.